E a verdade é que nessa eleição tem um lado que está sempre promovendo a violência e incitando a violência. Esse lado é o lado do presidente Jair Bolsonaro, é o lado dos fascistas. Pessoal, agora a inscrição. Agora, aqui ao lado, o vídeo do Cabotel, primeiro mostrando que ele é bolsonarista. Veja aqui, Cabotel, em 7 segundos. Deus parte da família e segurança pública. Aí você vê que ele é uma pessoa que ele fala o lema do Bolsonaro na campanha eleitoral dele. Eu cobri ali o número dele pra você não ser, pra nem divulgar o número desse cara. Aí aqui, ao lado, eu vou mostrar o vídeo dele agredindo o rapaz. Então você vai vendo ele agredindo o rapaz enquanto eu falo. E o rapaz aí sobre depoimentos na polícia. A câmera de um bar flagrou ele agredindo. Ele achou que não ia ser filmado. Ele tava num lugar de periferia, ele achou que não tinha câmeras. E aí ele agrediu o rapaz, você vê ali, segura o arma e tudo mais. E aí a câmera do bar flagrou. Aí o que aconteceu? Aconteceu que eles foram pra delegacia. Eu não sei que tipo de ameaça ele fez pro menino. Só que o menino chegou na delegacia e não falou que foi agredido. Imagina que quando chegaram na delegacia, os policiais não tinham ainda acesso às câmeras. Os policiais também não adiviaram, pô, foi agredido ou não. Precisava alguém falar. O Cabotel falou, não, ele quebrou 70 bandeiras minhas. Ele e mais dois ali foram enviados por opositores. Ele também não falou quais opositores ele acha que foi, ou quem realmente foi. Não deu prova nenhuma disso. Nem mostrou as taísas 70 bandeiras quebradas. Ele falou que não. Esse moleque aí, os outros dois, quebraram 70 bandeiras minhas. Engraçado, só aparece um. Aí fala que outros também estavam encarando ele, porque... Olha, eu vou falar, eu vi as redes sociais do Cabotel. A chance dele ser eleito não tá ali. Não é o cara que tá ali pra ter recorde de voto, não, viu? Bem pelo contrário. Não sei que opositores que iam ali cometer crime pra mandar, pagar três pessoas, não uma só, pra ir lá e destruir as bandeiras do Cabotel. Olha só que coisa. Eu acho que... Olha, era... Faz mais impacto destruir a bandeira dele, porque tem a imagem ali do Bolsonaro e algumas delas, pra atrapalhar a campanha do Bolsonaro, do que pra atrapalhar a campanha do próprio Cabotel. Mas enfim, ele foi lá e espancou o moleque. Aí, o moleque, o menino do depoimento, não citou a agressão. Então a Polícia Federal, a Polícia Civil de Minas Gerais, simplesmente não fez. Não fez nada, pô. Não sabiam que tinha tido agressão. E simplesmente fechou ali a ocorrência. Pra você ter ideia, o Cabotel nem chegou aí na delegacia. Engraçado. Alguém que abra 70 bandeiras suas, você não vai nem na delegacia pra fazer o BEL? Ele mandou um assessor pra fazer o BEL. Tá. Aí, olha, a coisa vai piorando. Chegou a imagem. A polícia, a imagem começou a circular nas redes sociais e fizeram a denúncia na polícia. A polícia reabriu a ocorrência. E aí, é que ele falou, ó, não, não, não. Ele foi enviado, antes ele não tinha falado isso, mas depois ele falou, não, ele foi enviado pelo pessoal, eu também fui ameaçado, tinham outros com ele. Peraí, meu. Primeiro você fala que ele quebrou suas bandeiras, tá. Aí, e que você só o deteceu. Primeiro depoimento, ele falou que só o deteve o rapaz ali, seguro. O rapaz também não citou a agressão, o menino, falou que ele foi acusado injustamente. Tá. A polícia fechou a ocorrência, ou seja, não deu em nada pra ninguém. Não deu em nada pra ninguém. Tá. Não ia a polícia atrás do menino por quebrar a bandeira, muito menos atrás do cabo por agressão. Aí, depois que surgiram os vídeos, ele fala, não, mandaram ele pra quebrar minhas bandeiras. Aí foi ele, na delegacia. Aí o menino fala da agressão também. A polícia fica assim, ó, peraí, como assim? Os vídeos não mostram três pessoas, mostram uma só. Então tá aí o bolsonarista, então você que é de Minas Gerais já sabe, esse rapaz aí que se vende nas redes sociais como um cara de Deus, pátria, família, o cara de Deus tá aí, ó, com a arma ameaçando o menor de idade. Ele também vai em escolas, falar com criancinhas, veja o tipo de pessoa que tá falando aí com seus filhos. Aliás, também foi em Minas Gerais que ele tava em quem ia em escola pra dar palestras, terapêuticas, psicólogo, nas escolas era aquele bolsonarista que foi preso, tá preso até hoje, foi preso pelo Alexandre de Moraes por ameaçar o Lula, a Gleis, os ministros do STF de morte, lembra disso? Depois ele ameaçou a mim? Tá preso até hoje, isso também ia. Eu não sei o que tá acontecendo nas escolas de Minas Gerais durante o governo Zema, que qualquer um vai lá falar com as criancinhas agora, qualquer tipo de maluco vai lá, como aquele psicopata que tá preso, esse aí. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo aqui pra isso chegar ao senhor Alexandre de Moraes. Porque se o Douglas Garcia tá sendo investigado por agredir verbalmente uma jornalista, imagina um cara que agride, aí tem informações desencontradas, não se sabe se sim ou se não, ou talvez o próprio cabo eleitoral. Mas mesmo se não for um menino menor de idade por supostamente quebrar a bandeira dele. Aí, o que acontece? O depoimento do menino diz o seguinte, ele diz que ele tava andando com um amigo, eles viram a bandeira no chão, estavam caminhando normalmente pela rua, viram a bandeira no chão, duas bandeiras, eles pegaram a bandeira pra ficar brincando de fazer assim com a bandeira. Moleques. Aí, enquanto eles faziam assim, o Mastro, pra quem não sabe essas bandeiras tem o Mastro que é um plástico bem vagabundo, o Mastro de uma delas quebrou. Quando ele tava pegando a bandeira do chão, chegou o candidato, por acaso a bandeira era dele, não sabe porque tava andando, ele tava tentando pegar pra consertar, o candidato chegou e você vê que ele dá pontapé, enquanto ele tá dando pontapé, batendo, ele ainda grita, conserta aí a bandeira, conserta, põe aí no Mastro, tudo mais. O moleque ficou assim, pô, é o que eu tava tentando fazer, consertar, porque ele tava brincando com a bandeira. É isso que aconteceu. Então, dois meninos brincando com a bandeira do candidato, o candidato resolve espancar apontando a arma. Olha, que loucura que são esses bolsonaristas. Eles são os caras de Deus, cidadãos de bem. Aí você soma isso ao fato de que em um monte de comício do partido do Bolsonaro, só os caras de Deus, é tudo pastor e militar. Só tem candidato a apoiar o Bolsonaro, é assim. Ou é pastor ou é militar. Ou é o pessoal da ala fascista ideológica, tipo o Douglas Garcia, mas também eles são ligados a pastores ou e a militares. Tá. Aí, em vários desses eventos, tá dando briga, tá dando pancadaria. Por quê? Porque eles são cada vez mais irritados. E aí, nos últimos dias, o Bolsonaro começou a dar entrevistas. Ele deu uma entrevista no SBT que deu mais de meia hora de entrevista. O SBT entrou definitivamente na campanha. Qual que foi a estratégia que essa mídia suja utilizou? Eles atacam o Lula com fake news durante os últimos meses. Então, eles sabem que o Lula não vai dar entrevista pra esse canal. Você não consegue imaginar o Lula dando entrevista pro Ratinho, né? O Lula vai descer lá, se rebaixar em lixo tóxico? Não vai. Também não vai dar pro jornal da SBT. Então, o que eles fazem? Sabendo que outros candidatos não vão, eles falam Ah, eu convidei. O problema era meu. Então, eles dão entrevista de uma hora pro Bolsonaro. Ou seja, dá uma hora pro Bolsonaro em rede nacional ficar ali disseminando mentiras. A entrevista do Bolsonaro na SBT foi uma vergonha. Teve um momento em que o Bolsonaro falou que, olha, pelas minhas andanças no Brasil afora, aí o entrevistador fala É o Datapovo, né? Fala, é o Datapovo? Eu vou ganhar no primeiro turno com 60% dos votos. Se não, é porque aconteceu alguma coisa muito estranha lá no TSE. Bolsonaro em rede nacional ontem, ok? Ontem o Bolsonaro foi exibida a entrevista. Você viu isso ser capa de jornal, falando, ó, o Bolsonaro tá ameaçando o golpe de Estado. Aí o Bolsonaro, ele incita durante a entrevista várias vezes os seus apoiadores a se armarem. E aí ele começa a falar contra comunismo, contra esquerda, e aí você pega isso e faz uma analogia, liga os pontos com os bolsonaristas em Londres. Os bolsonaristas que estão lá atacando a imprensa brasileira e a imprensa estrangeira, chamando de comunistas e tudo mais, e você fala Nossa, mas como é que esse pessoal tá tão agressivo? A coisa é você ir lá, ir lá porque você gosta do seu político lá, você fala, ah, legal, prestei apoio e tudo mais, campanha eleitoral, já tá errado ao funeral da rainha fazer isso. Mas não apenas fazendo isso, eles com agressividade, atacando todo mundo, eles estão babando, espumando, urrando, parecem animais. Parecem animais. Vamos pra cima deles. Falou!